Esse famoso do SBT revelou que teve um romance gay com um jogador de futebol da seleção brasileira que, pasmem, é hétero e casado. Bom, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Eu sou Eric Bonfante, me segue aqui no Insta, porque, como você já sabe, no vídeo de hoje, durante o nosso final de semana, nós contamos aí notícias lá dos bastidores da televisão que muitos de vocês provavelmente não sabiam ou sequer se lembravam que isso de fato aconteceu. E como nós estamos em clima de Copa do Mundo, eu pensei, será que o povo lembra dessa história? E eu vou contar essa história pra vocês hoje. É justamente isso. Um astro da televisão brasileira, fez muito sucesso ali no SBT, revelou, gente, que ficou com um jogador da seleção brasileira casado, hétero, se diz hétero aí, e ele, olha, detalhe, teve o seu nome exposto, não pela pessoa, mas por quem ele menos esperava. Mas antes de eu te contar isso, já sabe, dedo no like, caso não tenha clicado, se não for inscrito também no nosso canal, vai se inscreva agora, hein? A gente traz, durante o nosso final de semana, fatos e curiosidades da história da televisão brasileira. E de segunda a sexta-feira, notícias do dia a dia pra vocês. Porque, gente, olha só a fofoca bafônica mesmo, tá? Foi um escândalo na época. Olha, o que que acontece? Um romance gay aí, né, entre esse famoso jogador e esse astro da televisão, aconteceu de forma que ninguém esperava. Olha, e causou um verdadeiro repulisso, né? Anos já se passaram, mas os rumores de uma suposta relação escondida entre um jogador famoso da seleção e um famoso do SBT, voltaram à tona, principalmente agora com a Copa do Mundo. Pois é, de acordo com as informações, o atleta envolvido no caso amoroso, ele é casado, tem filhos e é assumidamente hétero. Para os seus amigos. Mas não é bem assim que funciona, não. Olha, o Affair, gente, foi exposto ao Brasil pelo próprio envolvido do SBT. Que se trata, nada mais e nada menos, de que Jorge Lafon. Vocês lembram do Jorge? A Eterna Vera Verão, né? Vou colocar uma foto dele aqui, caso vocês não lembrem. A Eterna, um dos maiores artistas do Brasil, principalmente humorista, né? O Jorge deu vida à Vera Verão durante anos na televisão brasileira e fez muito sucesso ali na Praça Nossa. E, gente, foi durante uma entrevista, essa foto aí que vocês estão vendo, uma entrevista à Marília Gabriela, que ele revelou que estava tendo um caso aí com um famoso jogador de futebol da seleção brasileira na época, tá? Olha, para quem não sabe, o Jorge faleceu em 2003, tá? Aos 50 anos. Depois da morte, o famoso do SBT teve a sua biografia exposta, onde o caso, de fato, explodiu, né? Sem citar nomes, Vera Verão aí, né? Deixou uma dúvida no ar, se tratando de quem seria esse jogador na conversa em que ele teve com Marília Gabriela lá em 1998, tá? Na ocasião, o Jorge Lafon aí relatou que ele revelaria o nome do parceiro em outro momento. Porém, não teve essa oportunidade, porque ele infelizmente pareceu, tá? Mas, olha, teve acusações, teve reviravoltas, porque, contudo, gente, um jovem chamado Alexandre Mortaguá, que é filho de Cristiana Mortaguá e também desse famoso jogador de futebol, que é ninguém mais e ninguém menos, gente, que Edmundo. Vou colocar uma foto aqui do rapaz para vocês verem, olha. Esse rapaz é o filho do jogador Edmundo e, ao lado esquerdo, o próprio jogador Edmundo, né? O Alexandre é o de bigode e foi ele quem acabou revelando, gente, tá? Ele foi o responsável por colocar a boca no trambone contra o próprio pai e fazer aí graves acusações que ligaram o jogador com esse fato histórico aí dessa revelação, tá? Olha, em perfil nas redes sociais, Alexandre, gente, diz aí ter adquirido a biografia, o livro aí, né, do Jorge Lafon, da Vera Verão e frisou que um dos trechos ali que estava escrito chamou a atenção dele, abre aspas, resolvi comprar, entrei e encontrei histórias, mil histórias ali do Jorge Lafon, eis que quem é o amante de Vera Verão iniciou ele que pouco tempo depois acabou declarando, é o meu pai. E aí, apesar das graves acusações aí, gente, de que o seu pai, Edmundo, jogador da seleção brasileira, era o amante secreto de Jorge Lafon, o rapaz nunca, o caso aí, né, nunca foi confirmado ao certo, tá? Apesar de qualquer revelação aí do apresentador do SBT, apesar da revelação do apresentador do SBT. Vera Verão, como a gente sabe, morreu. Gente, fato é que o próprio filho do Edmundo, que comprou a biografia da Vera Verão, se identificou, sacou na hora ali de que o pai era de quem a Vera se falava, falava ali, né, no livro, do romance, enfim, ele foi ligando os pontos e revisitou aí a entrevista em que o Jorge Lafon deu a Marília Gabriela na época e ele claramente tem a certeza de que o pai é aí o amante secreto de Jorge Lafon. Olha, importante lembrar, gente, que o Edmundo nunca falou sobre o assunto, tá? Nem sequer veio a público negar a informação do próprio filho, tá? O filho dele, que geralmente costuma causar aí nas redes sociais, tem OnlyFans, vende conteúdo adulto nas redes digitais, enfim. Olha, fato é, gente, que o Jorge Lafon, ele nunca revelou o nome de fato desse amante, né? Deu a entender, porque a gente sabe, pra bom entendedor, meia palavra basta, né? E bastou isso, foi mais do que o suficiente para o filho do Edmundo sacar que se tratava do próprio pai, que era casado e já tinha filhos aí na época. Olha, eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa história toda? Você acha que, de fato, se trata aí do jogador Edmundo, gente? Porque o Jorge confirmou que era um jogador da seleção brasileira, que ele era casado e que ele tinha filhos. E você acredita também aí na possibilidade que o filho aí do próprio Edmundo teria exposto o pai em um relacionamento gay com um dos maiores artistas que esse Brasil já viu, tá? Não é demérito algum isso, né? Só que é um escândalo aí de traição, já que ele era casado na época. Bom, quero saber o seu comentário, quero saber o que você acha dessa história toda. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal também, porque, olha, vou deixar até aqui em cima, esse é um quadro nosso aqui de final de semana que a gente traz fatos e curiosidades da televisão brasileira. Você sabia que um ator da TV Globo foi enterrado vivo? Pois é, eu conto essa história nesse vídeo aqui que eu vou deixar aqui. Clica nele, tá? Porque vai lá, vale muito a pena. Amanhã a gente volta com uma nova história e de segunda a sexta-feira, às 2h15 da tarde, estamos ao vivo aqui neste canal pra atualizar vocês de tudo que rola no mundo dos famosos e também da televisão, combinado? Eu te espero então, ó, um beijo pra vocês. Fiquem com o nosso eterno, a nossa eterna Vera Verão e Jorge Lafon. Tchau. 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 Tchau.